Alunos do projeto Batucação de Pato Branco foram guiados por servidores da Secretaria de Meio Ambiente em uma visita técnica ao Parque Alvorecer. A gente aborda tanto a história do parque, como aqui era uma fazenda, antigamente que tinha uma madeireira, o ciclo da madeira, como que foi se desenvolvendo, como que a preservação hoje das espécies, principalmente do Pinheiro Araucária, a importância disso, da preservação dos rios, dos lagos, da mata ciliar. Então todos esses temas são abordados com as crianças e a gente busca com isso que a gente consiga conscientizá-las para que futuramente a gente ainda tenha essa mata preservada e que eles também criem um amor pelo parque, um amor pela mata, pela natureza e assim ajudem a disseminar esse conhecimento. Durante a visita, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a história, a fauna e flora do Parque Alvorecer. Estou achando muito legal, uma experiência muito boa, até porque tem várias pessoas que não vieram visitar aqui, então é um prazer conhecer e para mim que não tinha vindo aqui ainda, acho muito bom conhecer. Esse ambiente, ele passa um mar de tranquilidade para a gente, dá uma olhada nos animais, acho muito bom. Os alunos não apenas aprenderam, mas também compartilharam seus conhecimentos, destacando a importância de cada um fazer a sua parte na preservação do meio ambiente. Jogar o lixo no lixo, separar os lixos recicláveis, orgânicos, essas coisas assim, não jogar no chão. Para nós, o projeto Batucação é uma satisfação poder estar fazendo essa parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e poder proporcionar aos nossos alunos essa vivência junto ao parque, nessa data tão importante para a conservação do meio ambiente e dia de reflexão sobre essa temática. Então, isso reforça uma das dinâmicas do nosso projeto, que é buscar fortalecimento de vínculo entre os participantes e também buscar essa interação junto à sociedade. E hoje, proporcionar essa visita para se aproximar cada vez mais do meio ambiente e seus componentes. As visitas guiadas sempre são realizadas, mas essa foi especial. Afinal, neste dia 5 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data é celebrada desde 1972, depois de ser instituída em uma Assembleia Geral da ONU. Durante esses 52 anos, o dia é de conscientização a respeito da preservação do meio ambiente. Para celebrar a Semana do Meio Ambiente, a administração municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, organizou um cronograma de atividades. Estamos com algumas atividades previstas para sexta-feira interna da Secretaria do Meio Ambiente. Faremos um replantio, um repovoamento florestal na beira de um córrego que está muito degradado aqui no município de Pato Branco. Na sexta-feira à tarde, faço o convite para a população. Quem tiver interesse, teremos 30 vagas para uma aula. Uma aula de ecologia, uma aula de conservação da natureza aqui, em parceria com a Associação dos Engenheiros Florestais do Oeste e Sudoeste do Paraná, que estaremos fazendo uma visita guiada na trilha, falando um pouco mais tecnicamente do que é a conservação, qual a importância disso e quais são as principais espécies no parque, falando um pouquinho de cada uma delas. Então vai ser uma aula bem técnica, bem legal. Quem tiver interesse pode se inscrever. No sábado pela manhã, faremos a nossa coleta de produtos eletrônicos. Então, todo aquele material que praticamente se liga na tomada, a gente estará recebendo na praça, como já é de costume, das 8 horas da manhã até o meio-dia, na Praça Central de Pato Branco, acessando pela Rua Silvio Vidal, na modalidade drive-thru. Então vai ter o pessoal lá para recolher esse material e a gente vai estar destinando junto com uma empresa parceira que faz a destinação correta desse material, que não pode de nenhuma forma ser colocado junto com o lixo convencional, nem reciclável e muito menos jogado no meio ambiente.